E aí galera do YouTube, meu rapaziada, o que eu falei é o RG3 mais vídeos e freefaz. Agora a pessoa que quer pegar né, aqui tá mexendo é com ouro, ouro, final. Aqui é o mestre de campeonato, então bora me esperar vocês fecharem, deixa eu deixar o gravador aqui. Não, bora logo pra próxima, sem balanças, banqueada, mestre, cara. Eu vou chegar mestrinho um dia, só que vou desse jeito aí mesmo, porque tá fácil demais, eu ganho as pontas. Tá farsa. Tá farsa. Pronto rapaziada, esse é o vídeo de ouro 3 ou ouro 2. Não se esqueça de se inscrever aí no canal e deixar seu joinha. Rapaz, me dá aí bastante. Os caras que estão sendo eliminados, será que estão errando o ban? Tá porra, tá aí que eu tô gravando o que vai, garrafa em outro. Tá porra. Agora eu vou... Deixa eu ver que tá tudo aqui. Eu vou matar aqui, alguém... se alguém tiver aqui... Deixa eu meter uma metralhadora, senão a minha internet cair. E só, o cara já morre. E aí, pecuária tá sendo boa. Dá pra eu... O drone. Eu acho que eu vou pegar o ouro 2. Na diferença! Meu Deus! Por forever! Vamos embora. Chegar! Olha como eu vou chegar. Agora eu tô a pressão.... Porra morri Saco do filho da Puta Ouro 2 Ouro 2 Marrago mais Uma partida aqui de nada Bora lá Moleque aqui Tá em ouro 2 Muito obrigado Pode carregar aí Pelo amor De Jesus Peraí Sai daqui Ó Ouro 2 Daqui a pouquinho Que ouro 3 Me acha 2,9,4 Me acha Vem com a raqueta Marcar isso Jogar uma raqueta aqui com Vitor, se procura a cara chamar aqui de novo Bora E aí, Vitor E aí, Vitor E aí, cara, responde Bora jogar um ranqueado É ranqueado, é ranqueado Não mais, porque se você gostar do vídeo Deixa o like, deixa a galera E aí